Só sei que ela está com a razão. Nova coleção Grazi Azalea. Muito brilho pra você brilhar também. Ter a deusa é incômoda a sensação entre as depilações. Novo Dove Hair Minimais em Redutor de Pelo. Sensação de pelo mais fino, macio e visivelmente reduzido. Sinta-se como recém-depilada por mais tempo. Tem dias que eu me sinto assim, pesada. Não é o intestino? De tudo que comemos, parte vira resíduo que deve ser eliminado. Se você não vai ao banheiro regularmente, vai acumulando resíduos que pesam dentro de você. Por isso, tome a Activia. Ele contém o exclusivo dan regulares que chega ativo ao intestino e ajuda a manter o seu ritmo. Tome a Activia diariamente e abaixa o seu dinheiro de volta. Existe um lugar onde o sol é doutor, é professor, é artista e estilista. Que faz brilhar as cores, derramarem-se os sabores e ainda dá sentido a todos os amores. Um lugar onde os braços percorrem os espaços na busca de um único destino. O abraço. Malve, um abraço brasileiro. Aprender com seus ídolos. Se dependesse da Tramontina, momentos assim durariam para sempre. Trabalho, trabalho, trabalho. Para o Partido da República, é gerando emprego e qualificando o trabalhador que o Brasil vai chegar lá. Vai ser um país desenvolvido e mais justo. Por isso, temos que investir em novas vagas de trabalho, criar escolas profissionalizantes e capacitar as pessoas. Essa é uma forma inteligente de governar. Partido da República. O Brasil no caminho do desenvolvimento. MSC Cruzeiros MSC Cruzeiros, a frota mais moderna do mundo. Viaje pela América do Sul a partir de 10 vezes de R$ 47. Ligue já para o seu agente de viagens. Nos últimos anos, a cidade cresceu e tomou a Billings e a Guarapiranga. Poluiu águas e meio ambiente. E isso começou a mudar. O governo de São Paulo, por meio da Sabesp, criou o programa Vida Nova, que está levando saneamento e saúde, despoluindo as águas e urbanizando as favelas. Vida Nova. É vida nova para o meio ambiente. É vida nova para as pessoas. Sabesp. A vida tratada com respeito. Governo de São Paulo. Trabalhando por você. O amor está no ar. O amor está no ar. No meu mandato como deputado, tive a satisfação de atuar em grandes conquistas. Aprovamos a lei específica da Represa Billings, beneficiando 1 milhão de pessoas. Conquistamos novas moradias para a população carente. Trouxemos novas viaturas para a Guarda Municipal de São Bernardo melhorar a segurança da população. E o mais importante, abrimos a Santa Casa, que hoje funciona como hospital de internação e se prepara para ampliar o atendimento. É assim que trabalhamos, sempre pensando em você. Daqui a pouco, tem muita ação num grande sucesso do cinema. X-Men, o confronto final. Filme inédito em tela quente. Por um momento, parem os e-mails. Desliguem os telefones. Adiem as reuniões, os eventos e os encontros. Agora é impossível. Suspendam as perguntas. Retardem as notícias. Atrazem os cafés. Peçam desculpas. Digam que volto logo. Olímpicos Tube Extra. Tecnologia e design. A dança do entope e desentope. Usou tubo de esgoto errado? Dançou. É a dança do entope e desentope. Mãozinha no nariz. É a dança do entope e desentope. Carinha de infeliz. Ai, que fedor. É a dança do entope e desentope. Olha o fedor. Ai, que fedor esse cheiro de totó. Quem não faz com tigre, dança. Tubos e conexões representam só 3% da obra. Não arrisque. Como tigre. Só tem tigre. Quando meus filhos pedem chocolate, eu dou Kinder Ovo. Porque Kinder Ovo nutre três vezes. Nutre o corpo porque é rico em leite. Nutre a imaginação porque vem com surpresas. E nutre o coração. Às vezes querendo me elogiar, alguém diz, eu gosto de você porque você não é política. Mas eu sou política. Eu vivo a política porque eu sei que pela atividade política a gente consegue mudanças profundas e duradouras na sociedade. E é lógico que a política também precisa de mudanças. Precisa da participação de quem realmente se importa. Se você é assim, venha para a luta política. Venha para o Partido Popular Socialista. PPS 23. O Censo Oficial do MEC confirma. Universidade Paulista Unip é a maior universidade do Brasil. Completa e atualizada a estrutura universitária. Isso mesmo, completa e atualizada. Mais de um milhão de livros. Mais de 10 mil computadores em rede. Mais de 500 mil atendimentos anuais nas atividades práticas. Ambientes profissionais. Venha conhecer o melhor da maior universidade brasileira. Universidade Paulista Unip. Transforme seu potencial em sucesso profissional. Descobrimos a mais nova tecnologia para um efeito lifting perfeito. Chegou o Nivea Visage Expert Lift. Com ácido hialurônico para um lifting instantâneo. E Bioxylift para um efeito tensor prolongado. Nivea Visage Expert Lift. Porque beleza é autoconfiança. Hoje tem um professor diferente. Boa noite, classe. Sou professor de português e hoje aula comigo. Adjetivo, palavra que dá qualidade. Exemplo, caldo sazão é prático. Prático porque importa. Outro adjetivo, rápido. Caldo sazão dissolve mais fácil sem deixar pedacinhos na comida. Além disso, ele não tem gordura trans. Mais algum adjetivo para o caldo sazão? Gostoso, é? Caldo sazão, prático como você. Seu dia já tem pressão demais. Por isso, chegou o Feijão Pronto Camil. Já vem delicioso na caixinha. Você só precisa esquentar e servir. Feijão Pronto Camil. O Feijão Pronto pra você. A gente escuta todos os dias notícias de corrupção. Isso afasta as pessoas de meio da política. Por essa razão, trabalhamos sem descanso pela ética e moralidade. E disso, o PR não abre mão. Temos que dar exemplos na vida pública, para atrair gente competente, que tem atuação política decente. E isso só você, através do voto, tem esse poder. Partido da República. O Brasil no caminho do desenvolvimento. Quanto vale o seu tempo? Para Viamar, vale muito. Por isso, criou um jeito inteligente para você comprar o seu carro, sem perder tempo, sem trânsito, sem complicação e sem pagar mais. Você acessa agora, viamar.com.br e negocia com nossos consultores de segunda a sábado até a meia-noite. Como quiser, de onde estiver e em tempo real. Compra inteligente é viamar.com.br O melhor negócio em Chevrolet, também pela internet.